Estamos de volta, minha gente. Agora nós vamos lá pra Campo Grande conversar com a minha querida Lorraine. Fala, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Oi, Rude. Tudo bem por aqui e por aí? Bom dia pra você também. Graças a Deus, tudo bem. Olha, a Lorraine vem chegando aqui ao vivo, meu povo, porque ela vem trazendo informações de funcionários da companhia aérea que foram presos por tráfico de drogas. Como que foi? Onde aconteceu isso, Lorraine? Pois é, Rude. Esse episódio aconteceu no aeroporto de Campo Grande no final de semana. São dois funcionários da Azul Linhas Aéreas e esses funcionários foram presos aí numa investigação, numa operação feita pelo batalhão de choque, viu? Os dois funcionários da companhia aérea Azul foram presos no sábado, mas eles foram demitidos pela companhia aérea nesta terça-feira. Eles participavam aí, segundo informações da polícia, de um esquema que pode ter traficado mais de meia tonelada de drogas, viu? A partir ali de voos do aeroporto internacional de Campo Grande. A operação comandada pelo batalhão de operações policiais especiais, o BOPE, no aeroporto de Campo Grande, contou, inclusive, até com cães farajadores e a polícia encontrou 63 quilos de uma substância análoga aí à maconha. Os envolvidos são Diego Cordeiro de Lima, de 29 anos, e João Vitor Mendonça de Freitas, de 25 anos, que foram presos em flagrante. Eles contaram à polícia que estavam há cerca de um mês despachando encomendas e que acreditavam ser eletrônicos ilícitos. Então, eles disseram que não tinham conhecimento sobre essas mercadorias despachadas através dos aviões e que desconfiavam que se tratava de equipamentos eletrônicos, mas, na verdade, a polícia descobriu que eram drogas, né, rude? Então, tem também essa suspeita aí de que 500 quilos chegaram a ser despachados durante esse esquema que a polícia identificou. A linha aérea azul, a azul linhas aéreas, perdão, se posicionou nesta terça-feira, já emitiu uma nota oficial em que disse que demitiu os funcionários e está aí aberta aos esclarecimentos à população. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Campo Grande, do centro de Campo Grande, e os dois envolvidos foram presos e encaminhados para essa delegacia, rude.